Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Alan Simon. Hoje um vídeo completamente diferente. E antes que você se assuste com o título, eu já vou dizer que o nosso canal não vai acabar. Agora no começo de agosto eu estreiei a nova grade, a gente tem dois vídeos fixos durante a semana, mais o Alan explica, e o nosso programa semanal também ao vivo, que é a Hora da Mídia, né? Mas o título está correto, ele não é sensacionalista não. É um vídeo que eu preciso fazer os meus agradecimentos e também contar quais serão os nossos próximos desafios aqui pra frente. E porque eu preciso fazer o meu agradecimento a você que está comigo aqui no canal, que é cada um desses quase 68 mil usuários inscritos que eu tenho aqui, que muito mais do que números são pessoas que estão comigo acompanhando esse trabalho de cobertura da mídia esportiva ao longo dos últimos dois anos e dois meses. Pois bem, nessa sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, dia que eu estou publicando aqui esse vídeo, eu inauguro oficialmente uma nova fase na minha vida e na minha carreira. Eu passo a ser colunista de mídia esportiva do UOL Esporte, o maior portal do Brasil. Essa é a minha quarta passagem pelo UOL, agora a primeira vez como colunista, pela primeira vez trabalhando com esse tema que eu sou tão apaixonado a ponto de criar um canal do YouTube do zero pra falar e construir essa comunidade linda que a gente construiu juntos aqui ao longo dos últimos dois anos. A mudança do canal nos últimos tempos, essa nova grade em agosto que entrou com três vídeos fixos e mais a live, ela tem muito a ver com esse momento também, porque agora eu vou ter que me dividir em várias frentes, né? Tem o canal, tem a coluna no UOL Esporte e vai ter também muito mais que eu vou fazer por aí em outras redes. Por isso, um pedido que eu faço pra vocês já é pra seguir o meu perfil no Instagram, tem o blog do Alain Simon lá, me segue no Twitter, é o Alain Simon 91, a gente tá fazendo no Facebook também, todos os links estão na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Agora no UOL Esporte eu ganho uma vitrine imensa pra gente chegar a mais pessoas pra falar a realidade sobre esse mundo da mídia esportiva, porque muita gente ainda se confunde, tem muito diz que me disse, tem muita gente tirando conclusões sobre tabelas, direitos de transmissões, e é muito bacana que a gente tenha isso junto, sabe? Que a gente possa construir isso. E foram vocês que me deram esse status de chegar a colunista do UOL Esporte com cada visualização, com cada clique nos vídeos que vocês deram, com tudo que vocês me apoiaram, com cada like, com cada vez que vocês compartilharam um vídeo no WhatsApp, mandaram pras pessoas, falaram pros amigos, olha que tem um canal lá, o blog do Alain Simon que fala tudo sobre SBT contra Globo no futebol, ali eu sei onde o meu time joga, ele posta as transmissões da rodada e tudo mais, e tudo isso, tudo que vocês fizeram nesse tempo, construindo de verdade, como eu falei, essa comunidade que ama a mídia esportiva, foi o que nos levou a esse patamar. Agora a gente vai ter, claro, algumas mudanças aqui no canal, são os nossos próximos desafios. O primeiro deles eu considero é esse que eu falei, é a gente expandir, é a gente ter a consciência de que algumas coisas estarão daqui pra frente na minha coluna do UOL, principalmente o noticiário mais quente, e aqui no nosso canal a gente vai retomar o começo dele, o que eu gostava muito mais de fazer, diga-se de passagem, que eram vídeos mais analíticos, vídeos mais elaborados, vídeos que eu poderia fazer com mais interesse na qualidade, e nem tanto na quantidade, na pressa pra subir. Eu acho que em algum momento, fazendo aqui uma crítica, a mim mesmo, a gente se perdeu no caminho, dando vários vídeos pra qualquer coisa. Então, em qualquer tema que saía, a gente dava aqui um vídeo plantão, um vídeo que subia a qualquer hora, e o algoritmo do YouTube, ele tem passado por muitas mudanças, e a principal delas, que mais afetou aqui o nosso canal, com certeza, foi a partir do momento em que ele passou a observar o blog do Alan Simon, como um canal cujos vídeos não duram mais que um dia. Ele não pode ser recomendado por muito tempo, porque são notícias, são coisas quentes na opinião do algoritmo, pelo visto, né? Porque, na verdade, o algoritmo, ele leva em consideração também muito do comportamento dos usuários. Mas eu não posso chegar aqui e falar, a culpa é de vocês, porque alguns vídeos não têm mais tanta audiência. Não. É uma forma como o algoritmo vem entregando os vídeos pra vocês. Alguns temas aqui do canal, que davam muita audiência no começo dele, em 2020, eu posso dizer que o começo, o meu primeiro crescimento aqui, foi com vídeos de história da mídia esportiva, SBT contra Globo em 2003, o vídeo da história da Rede TV, que conseguiu números bem grandes na época, por tamanho de um canal, que não tinha nem 600 pessoas inscritas. Nem pra mil inscritos eu tinha chegado ainda, e a gente conseguiu fazer com muita história. Hoje em dia, os vídeos que eu faço aqui de história, não dão mais audiência, as pessoas não estão clicando mais. Não sei se mudou o interesse. Em dois anos, tudo muda na internet, o que as pessoas acham legal, não é mais tão legal dois anos depois. Então eu estou entendendo todos esses movimentos de vocês. Porque na verdade, não são vocês que precisam se adaptar ao meu conteúdo. Eu é que preciso adaptar o meu conteúdo ao gosto de vocês. Por isso que recentemente também eu fiz aqui no canal, coloquei na aba comunidade e tudo mais, uma pesquisa, uma pesquisa mesmo com perguntas, com enquetes ali pra vocês responderem, pra entender mais ou menos o que vocês querem do nosso canal. Então eu sei o tamanho do desafio que vai ser pela frente, a gente chegar a uma marca, que eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês pra gente chegar, que é a de 100 mil inscritos. Hoje nós estamos chegando a 68 mil. Então faltam 32 mil. É o terceiro terço dessa história, né? Dois terços do caminho a gente já ultrapassou. Esse terceiro, com certeza, é o mais difícil. Pelas mudanças de algoritmo, pela saturação do próprio assunto do canal, não é fácil durante mais de dois anos você fazer conteúdo desse sem cansar. Por isso eu aceito também muitas sugestões de vocês aqui, principalmente de conteúdos que eu possa trazer nessa base de ser mais analítico, de mostrar mais alguns caminhos, de ter umas pautas mais legais. Algumas eu já estou pensando, já estou preparando aqui pra subir nos próximos tempos. Então, mais uma vez eu falo, né? Os nossos desafios, porque vocês vão construir junto comigo da mesma forma que vocês já construíram tudo o que esse canal foi e é ao longo desses últimos dois anos. Nós tivemos aqui lives inesquecíveis, o Roda Mídia que eu quero muito voltar a trazer também, passando essa fase mais atribulada que eu tive agora pra mudar a grade do canal, lidando aí com o algoritmo e a própria mudança agora pra assumir de fato essa coluna no Allsport. Foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu não consegui trazer, mas sim, o Roda Mídia vai voltar a grade em algum momento. Eu espero muito trazer de novo as principais personalidades da mídia esportiva pra vocês conhecerem um pouco mais. Vem aí a Copa do Mundo, eu quero trazer conteúdos bacanas pra vocês também. Então, o que eu peço nesse momento é essa colaboração por meio de sugestões, por meio aí de vocês falarem pra mim o que vocês gostam, o que não gostam, por que esse vídeo vocês não clicam, por que aqueles vocês clicam, qual é o tipo de conteúdo que vocês querem, porque a gente tem que fazer daqui pra frente um canal que seja muito legal pra mais pessoas. Uma coisa também que eu não posso acabar caindo no erro aqui, se eu quero chegar a um público maior e cada vez mais eu quero isso sim, eu gostaria de chegar a 100 mil inscritos, aí quem sabe no ano que vem, é fazer com que o canal fosse, tivesse mesmo um conteúdo pra um público bem amplo. E algumas vezes a gente acaba fazendo alguns conteúdos que só quem é muito apaixonado pelo tema mídia esportiva, quem acompanha de muito perto, SBT, Globo, etc., acaba se interessando. Então sim, eu faço essa autocrítica sempre, eu tenho analisado os meus conteúdos aqui, o que a gente faz, a resposta de vocês, pra tudo o YouTube mostra algum dado, tá? Então assim, eu tenho tudo isso aqui pra analisar, pra estudar, e eu espero contar também com a ajuda de vocês. E eu não vou encerrar esse vídeo sem contar um pouquinho da minha história, porque até hoje, do primeiro até o vídeo de ontem do canal, tudo aqui foi informação sobre mídia esportiva. Eu praticamente nunca parei pra falar quem é Alan Simon, né? O novo colunista do UOL, mas principalmente o cara que tá aqui no YouTube desde junho de 2020, informando vocês sobre a mídia esportiva. Eu sou jornalista, pra quem não sabe, eu sou formado desde 2012, mas eu trabalho no jornalismo já desde 2011, eu comecei a minha carreira como estagiário na equipe de esportes do R7, a minha carreira é toda montada na cobertura de esportes, a cobertura de televisão veio aos tempos, mas sempre ligada ao esporte. Então quem sugere às vezes pra eu fazer outro canal aqui no YouTube pra falar de televisão em geral? Isso não rola, o meu negócio é falar de televisão com esporte, porque eu falo de televisão para fãs de futebol. Eu não tô tanto assim no mundo de televisão, como são outros colunistas, como o Gabriel Wacker, por exemplo. No R7 eu entrei com praticamente 20 anos de idade, eu fiquei lá de 2011 até o final de 2012, cumprindo ali um estágio renovado, inclusive, né? O estágio era de um ano, eu fiquei lá. E no R7 eu tive esses primeiros contatos, de fato, com a cobertura esportiva, né? Só que tem uma história interessante, que foi lá que eu acompanhei de dentro a história da Record com o Clube dos 13, né? Porque já tinha rolado a cisão, a Globo já estava fechando os contratos do Brasileirão 2011 com cada um dos clubes, mas a Record continuava fazendo reportagens desse jeito, então ali eu pude acompanhar de muito perto o que estava rolando, né? Bom, depois de dois anos no R7, trabalhando com cobertura de vários esportes, inclusive com a Olimpíada de Londres na redação lá na Barra Funda em São Paulo, eu passei a trabalhar no Abril.com, eu fiquei alguns meses lá, que foram justamente os últimos meses de história desse site, quem é mais novo não conheceu o Abril.com, foram meses intensos, eu trabalhava com a edição da Homepage, então é uma coisa que talvez pouca gente saiba que eu já fiz na vida, né? Fazia a edição da Homepage do Abril.com, e um pouquinho depois que o Abril.com foi encerrado, basicamente duas semanas depois, eu já me recoloquei no mercado, trabalhando no All Sport, aí veio minha primeira passagem pelo All. Foi um ano muito intenso, eu trabalhei com muita coisa, principalmente com a cobertura de Fórmula 1, com a cobertura de outros esportes, fazia alguns All Sport VTV também, foi o meu primeiro contato com textos de mídia esportiva. Em 2014, depois da Copa do Mundo, eu recebi uma proposta que me parecia muito interessante, de um novo site que estava surgindo, que era o torcedores.com, com uma proposta de jornalismo colaborativo, e que eu seria ali da equipe que faria a edição dos textos, mas no fim das contas, eu acabei fazendo de tudo por lá, né? A gente foi repórter, eu fui redator, eu fui editor, eu fiz cobertura em loco, eu fiz jogo fora do país, eu apresentei programas no YouTube, no Facebook, tudo um pouco eu aprendi no torcedores.com, onde eu fiquei por cerca de 5 anos, entre 2014 e 2019. E foi lá no Torcedores que eu tive a oportunidade de começar a fazer de uma forma mais constante essa cobertura de mídia esportiva, principalmente em 2016, quando rolou aquela histórica confusão de como seria o Brasileirão a partir de 2019, Globo, Esporte Interativo, quem levaria mais clubes, como funcionava, explicar para as pessoas como funcionava, porque não tinha a lei do mandante ainda, então alguns jogos ficariam no escuro, não poderiam ser transmitidos nem pelo Esporte TV e nem pelo Esporte Interativo. Tudo isso me fez crescer muito também de conhecimento, de contato com as pessoas, de entender quais eram as dúvidas delas sobre esse campo do direito de transmissão, porque é bem da verdade, minha gente, se a gente for pegar lá nos anos 90 e 2000, esse assunto, de onde assistir, por mais que nos anos 90 a gente tivesse mais canais transmitindo, ele era nos jornais raramente assunto, só quando tinha ali alguma coisa de Brasileirão, de Eurico Miranda fechando com a Globo e tudo mais, você via a Folha de São Paulo que cobria muito isso, ou então quando a gente tinha a confusão em 97, que eu já contei aqui no canal também, entre Esporte TV e ESPN pelos direitos de transmissão, o Premier, que a ESPN tentava barrar na justiça ainda, porque ela entendia que era dela o direito de transmissão do brasileiro, tudo aquilo até era notícia, mas no dia a dia, para você saber onde o seu time jogava, só se você pegasse a ficha técnica e lá estava o detalhezinho onde era transmitida a partida, quando isso vinha nos jornais, pois é, nós somos de uma geração diferente, nós damos muito mais valor a essa informação e a gente no Torcedores acabou puxando essa fila que todo mundo na internet hoje faz, que é de ter um texto de onde assistir para cada jogo do Campeonato Brasileiro, do Paulista, dos Campeonatos Estaduais como um todo, da Libertadores, porque a gente entendia que era isso que o torcedor queria ver, mais até do que prováveis escalações dos times, era onde assistir ao jogo e isso em uma fase onde a Globo detinha ainda o chamado monopólio, imagine se fosse hoje em 2022 com tanta gente transmitindo na televisão e também no streaming. no Torcedores, como eu falei, eu cobri o Palmeiras, que é o meu time, para quem não sabe, eu não escondo o meu time do coração, mas eu cobri, eu fui editor de Palmeiras durante uns três anos lá no Torcedores, participei de diversas coberturas nos estádios, o Palmeiras campeão brasileiro em 2016, 2018, tudo aquilo eu pude também trazer uma experiência, mas o que me marcou mesmo foi essa cobertura da mídia esportiva, eu fiquei lá até 2019 e em 2019 quando eu saí da empresa, foi uma opção deles na época, eu resolvi que eu ia seguir a minha carreira da forma como eu achava que devia ser, eu não queria mais colocar o meu futuro nas mãos do mercado como estava até então, decidindo o que eu deveria fazer e tudo mais, e em 2019 eu criei o blog do Alan Simon, que é um site, o alansimon.com.br que vocês conhecem a logomarca hoje muito mais aqui pelo canal do YouTube do que propriamente pelo site, e nesse site eu consegui fazer algumas coisas legais que deram repercussão no fim de 2019 por exemplo, eu fiz a projeção dos valores do campeonato brasileiro naquela época, era o primeiro ano desse novo contrato com o Globo, com o Sport TV, Esporte Interativo e também o Pay Per View, o Premiere, e aquilo foi me dando mais coragem ainda para trazer esse trabalho para o YouTube. Eu fiquei um ano estudando essa plataforma para entender como eu poderia trazer esse conteúdo de mídia esportiva aqui, para mostrar para vocês em vídeo, para tirar dos textos onde eu já fazia há muito tempo esse conteúdo de mídia esportiva. Eu posso te dizer que com certeza eu passei uns 4 ou 5 anos cobrindo mídia com textos era o meu desafio trazer para vocês em vídeo tudo aquilo que eu já fazia lá no Torcedores e que dava muita audiência, eram algumas das maiores audiências do site, eram os temas de mídia esportiva, mas fazer para vocês aqui em vídeo. Eu acho que 2 anos depois, 500 vídeos publicados depois, 10 milhões de visualizações depois e 68 mil usuários inscritos depois, eu posso dizer que deu muito certo e que esse é realmente o grande projeto da minha vida e que me alçou agora a esse sonho que eu estou realizando que é ser colunista do maior portal do Brasil. No UOL, como eu falei, essa é a minha quarta passagem. Eu tive a minha segunda passagem lá como freelancer em 2019, que foi o que me garantiu financeiramente enquanto eu fazia aqui o canal, fazia os investimentos para ter aqui o meu estúdio, para ter aqui os meus equipamentos, para fazer esses vídeos para vocês. Foi tudo graças a esse trabalho que eu fazia para diversas áreas do UOL. Para quem não sabe, jornalista freelancer é o que trabalha pontualmente para a empresa, faz algum trabalho aqui, um trabalho ali e a gente ia fazendo para a UOL Sport, para a Hard News, que são as principais notícias, para o UOL Entretenimento, até Rock in Rio na redação eu cobri em 2019 e tudo isso para poder bancar esse sonho que eu tinha que era de lançar um canal aqui no YouTube. Então, eu tive uma terceira passagem no UOL aí já fazendo o meu canal aqui e nessa passagem eu trabalhava mais nos bastidores, que era na função ali de audiência, analisando as audiências do UOL, como funcionava o portal e tudo mais. Eu trabalhava com a parte que a gente chama de SEO. Para quem não sabe, eu vou simplificar, SEO é uma sigla inglesa que significa Otimização para Mecanismos de Busca, ou seja, para fazer que o conteúdo seja melhor e mais encontrável por você, leitor no Google. Eu fiquei nessa função durante um ano e meio, no último mês de abril eu me desliguei do UOL para fazer aqui o trabalho do canal, que foi quando a gente colocou essa grade diária, eu apostava muito em fazer isso, em estar mais próximo de vocês e agora pintou esse convite maravilhoso para essa quarta experiência minha com o UOL, a segunda passagem pelo UOL Sport, agora como colunista de mídia esportiva. Eu vou deixar para vocês aí na descrição o link da minha coluna para quem quiser acessar diariamente para ver os nossos textos lá, o primeiro texto como oficial coluna mesmo, eu já vinha publicando algumas coisas nos últimos dias, meio que como uma avant-premiere lá, alguns textos como, por exemplo, levantamentos do Brasileirão, pay-per-view, como funciona. Hoje, nessa sexta-feira, tem um vídeo lá explicando a diferença que tem de Flamengo e Corinthians para os outros times na arrecadação para pay-per-view. Deem uma olhada nos conteúdos que eu já publiquei, o que vocês querem que eu traga aqui para falar em vídeo também. A gente pode criar um novo quadro aqui no canal só para explicar melhor alguns dos textos que eu publico lá no All, que seria uma forma de interagir com a coluna. Eu vou aceitar todas as sugestões de vocês aí para analisar e ver quais, de fato, poderão ser aplicadas aqui no canal, beleza? Então fica aqui o meu convite para vocês me acompanharem nesse novo momento da minha carreira que eu vou ter aqui o canal com vocês, como sempre, meu programa semanal, aqui é a hora da mídia ao vivo, os nossos vídeos fixos e, é claro, a nossa coluna no All. Então, por favor, se você ainda não é inscrito no canal mas gosta do meu trabalho, joga aí no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações no sininho porque assim você vai ajudar essa comunidade a ser cada vez maior. Então fica o meu agradecimento mais uma vez, muito obrigado porque sem vocês, sem a audiência de vocês, nada disso teria acontecido. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo. Valeu!